Entrevista com Marcelo Serina, pergunta de Jailson Barauna, João Luiz, Reginaldo Lima, Jotazo e Vinícius Serqueira. Marcelo, foram longos meses até você voltar a atuar. Como explicar a sensação de poder fazer o que mais gosta e ainda voltar a marcar num jogo oficial? E o que podemos esperar de você na temporada 2022? A sensação é como se fosse o meu primeiro jogo, como se eu estivesse começando agora. É uma sensação muito boa, muito boa mesmo, de poder estar representando o Esporte Clube Bahia. Poder estar voltando a atuar novamente e poder fazer gol, dedicar para a minha família. Isso aí é uma sensação única. Pergunta de Antônio Neto e Lucas César. Serino, hoje como você está se sentindo fisicamente no dia a dia? Já se considera na forma ideal? Não, ainda estou muito longe da minha forma ideal. Tenho trabalhado forte junto com meus companheiros, para que eu possa estar 100% o mais rápido possível, para continuar ajudando eles dentro de campo. Douglas Santana e Manuel Messias. Você já conhece o Bavi, pois já esteve do lado rival. Como tem passado esse clima de clássico para os outros jogadores? Qual a receita para o Bahia vencer bem na casa deles? E quais as recordações dos Bavis do passado? Realmente eu estive lá em 2011. Acabei não jogando o Bavi, pois cheguei na reta final do Campeonato Baiano. E o rival estava na Série B e o Bahia na Série A. Então acabei não jogando esse clássico. Mas joguei outros, Atlético e Curitiba, Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, que também são grandes clássicos. E chegar lá é jogar, impor o nosso ritmo. Estamos trabalhando forte durante os dias. Temos a nossa forma de jogar. Então é chegar lá e impor o nosso trabalho, que com certeza a gente vai sair com o triunfo. Pergunta de Thiago Pereira e João Oleiro. Guto tem dito que pode te utilizar como centroavante. Você já jogou assim? Em qual função se sente mais à vontade? E se você já teve alguma conversa com o Guto nesse sentido? Sim, já conversamos sim um pouco. Já trabalhei com o Guto em 2017. Ele sabe aonde eu sou acostumado a jogar, aonde eu comecei a jogar, que é na beirada. Mas também no Atlético Paranaense, no Flamengo, joguei como centroavante. Então eu não vejo problema nenhum aonde o professor escolher que eu devo jogar. Eu vou procurar atuar da melhor maneira possível. Pergunta de Ulisses Gama. Marcelo, nesse seu retorno, você tem entrado sempre durante os jogos. Já se sente pronto para começar jogando? É, como eu falei, eu ainda não me sinto 100% fisicamente. Tenho muito que melhorar. Mas se o professor optar pela minha entrada titular, vou procurar fazer o meu melhor papel enquanto eu durar dentro do campo. Pergunta de Fábio Ribeiro. Você chegou ao Bahia ano passado e não teve uma sequência de jogos. Como pretende se firmar nessa temporada? É, trabalhando. Só que o trabalho é que a gente conquista as coisas. Eu tenho entrado nos jogos porque tenho trabalhado bastante. Então vou continuar trabalhando para buscar o meu espaço. A última pergunta de Adésio Góes. Você como jogador com certa experiência, acredita que esse elenco terá sucesso no retorno do Bahia à Série A? Sim, eu acho que temos sim. Temos muita qualidade. Tem muitos jogadores aqui experientes. Eu tive o acesso em 2012 com o Atlético Paranaense. A Série B não é fácil, assim como a Série A. Mas tenho certeza que fazendo um grande ano de 2022, 2023 tem tudo para ser um grande ano também.